Se mama, se mama, mama, se mama, se mama, se mama, mama. Mama, 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 mama. Say mama. What about dada? Say dada. Say dada. There it is. Dada. Mama. Dada, bella. Say mama. 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 Say mama. Say mama. Mama. What about dada? 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 Hey daddy. Say something. Mama. Mama. Say mama. Say mama. Say mama. Say mama. Say mama. 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 O que é isso? 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 O que é isso?